E o Fabrimos Investidor das Arábia com mais um Segunda das Arábia, o único quadro onde eu mostro minhas compras semanais pra você, toda segunda-feira e às vezes fora da segunda-feira, né? Hoje é terça-feira, então me perdoem, mas eu tô comprando o ativo na terça-feira. Ontem não consegui comprar nada, quem me acompanha lá no Instagram, Investidor das Arábia Vico, eu tava lá em Amsterdã, queimei aí uns dólar, né? Também queimei uns neurônio. Se você quiser saber tudo sobre Amsterdã, o que eu fiz lá, quanto eu gastei, deixa nos comentários, né? Eu quero saber o que você quer saber, porque se não, eu não sei o que você quer saber. Então é isso aí, galera. Hoje vou comprar uma coisa interessante, mas antes, né? Vamos ver como tá a bolsa, como sempre, né? Distribuindo aqui sempre informação, ó. Temos aqui bolsa rompendo 123 mil pontos, então a bolsa tá subindo no final do ano, né? Normalmente dizem que tem aquele rali do final do ano e a bolsa tá subindo pra 123 mil pontos no Brasil. O dólar tá caindo 1%, galera, então é um bom momento. Na minha opinião, eu vou fazer isso, de mandar dinheiro pra fora, pra Evno. E falando em Evno, a minha corretora internacional, se você não investe no exterior ainda, comece a investir pela Evno. Você vai ter 10 corretagens grátis e pode começar a investir no exterior a partir de 5 dólares, 10 dólares. Quanto você tiver, galera, não tem que ter muito dinheiro. Abra sua conta, o link tá no comentário fixado desse vídeo, beleza? Beleza? Então o dólar tá caindo pra minha oportunidade de compra. Dólar tá quanto agora, galera? Cadê? Cadê o dólar? Eu sei lá. 4,87. Bem interessante, tá? Na minha opinião. Já vou começar a mandar um pouquinho, vou mandar um chorinho pra lá. Todo mês mandando um pouquinho e de grão em grão a galinha enche o papo, né? Então as taxas dos CDBs voltam a cair. Então quem gosta de viver de renda fixa tá vendo que a taxa Selic tá caindo. Os CDBs também tão acompanhando. Então daqui a pouco já não vai ter mais 12%. Daqui a pouco vai ser 10%, 9%. E aí, né? Os rentistas vão chorar. Mas eu vou mostrar um ETF que eu vou comprar hoje que tá pagando 12% de dividend yield em dólar. E paga isso mensal, todos os meses. Lembrando que não é caráter de indicação, tá? É o que eu quero fazer pra mim. Se você quiser fazer, você faz, beleza? Beleza? O Lula diz que a Argentina precisa de presente que gosta de democracia. Pronto, né? O Lula calado é um poeta, né? Não vou nem falar mais nada. E aí a gente tá vendo o quê? Então as ações caindo, o Magalu, o Sof, nossa, caindo 9% quase. 1,58. Ah, Magalu, meu Deus, vai virar uma via varejo. Clabin caindo um pouquinho, o JBS caindo, o Suzano também caindo. Enquanto aqui o Rente 3, né? Que eu gosto que localiza, né? Subindo, MRV subindo, azul subindo, CVC também, só a ação estrambolhada, né, mano? Pelo amor de Deus. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar. Hoje tá saindo um novo ETF na Bolsa, sendo negociado, que é o SPY11. É o novo ETF que distribui dividendos, galera. Esse ETF vai distribuir dividendos de forma mensal. Então praticamente aí vai ser como se fosse um fundo imobiliário de ETF, né? Que vai distribuir dividendos mensais. O que é legal dele, né? O ETF que ele compra a cota é o SPYI, que é negociado lá no exterior. E o dividend yield desse ETF tá em torno de 12% em dólar. Então esse ETF aqui vai pagar bem, vai acabar pagando bem, porque vai ter a conversão de dólar pra real, né? Você vai receber em reais, então vai pingar uma graninha bem interessante, tá? Mas eu já fiz um vídeo mostrando se vale a pena investir no SPY11 no Brasil, tá? Eu deixei o vídeo aqui pra vocês, tá aqui em cima, ou tá aqui embaixo, ou vai ficar no final do vídeo. Assista esse vídeo depois, quando terminar esse aqui, pra você entender o porquê que eu tô fazendo a minha movimentação. E qual que é a minha movimentação, galera? Eu vou comprar o SPYI lá fora. Não vou comprar no Brasil. Tá estreando no Brasil, mas eu vou comprar lá fora. É, eu não sabia que existia esse ETF, não. Não dá pra saber tudo, galera. Tem muitos ETFs. E eu descobri que esse SPYI, ele é muito interessante. Mas como é que ele paga 12%? Como é que ele consegue distribuir tudo isso? Deixei no outro vídeo lá. Então assiste no final, né? Deixa a salvinha aí. Vou deixar no final do vídeo também ele lá pra você. Clica lá e assiste, beleza? Vamos ver aqui então como é que tá? Ó, tô aqui na Evno. Eu tô com saldo de 144. Vou torrar esse saldo, porque já vou mandar mais. Então vamos torrar esse saldinho, né? Vou aqui em investimentos. Vou ver aqui em ações e ETFs. Vou botar aqui, ó, SPYI11. Opa, o I11 não, né? O I11 não existe, porque é no Brasil, né, doidão? SPYI. Olha aqui que delícia. Vou comprar aqui então. Tá 42, 47, 3. 3 cotas. Aí, ó. Tô com 144, vou comprar 142. Ixi, será que vai dar dinheiro, mano? Tem 2,50 de corretagem. 2,5. O que é legal dos Estados Unidos também, você pode comprar fracionado. Tô comprando 2,5. Eu poderia... Se eu fosse no Brasil no SPYI11, eu teria que comprar sempre cheio. 1, 2, 3, 4. Aqui não. Aqui eu tô comprando 2,5. Vou até aumentar, 2,7. 2,9. Agora vai dar, hein? Uh! Mandei aqui, 2,9. Comprando aqui. Ixi, foi rejeitado. O que aconteceu, gente? Vou dar uma olhada no que aconteceu depois, mas eu vou comprar. Por bem ou por mal, eu vou comprar essa parada aqui, hein? Será que é por causa do dinheiro? Ó, eu recebi 5 dólares. E 1,32 aqui, ó. Que beleza. O que foi rejeitado? Ah, o símbolo não tá disponível no fracional hoje, tá? Então eu vou ter que comprar na quantidade de 2. Vai ser isso aqui, na quantidade de 2. Esse ETF pagando 12%. Então quem busca uma carteira de renda, agora foi. Agora foi executado. Quem busca uma carteira de renda, então, vai poder comprar esse ETF lá na Evno e ganhar dividendos mensais em dólar, galera. Então, bota na conta se vale a pena ou não pra você, pra sua estratégia. Se você busca novamente crescimento, talvez tenha ETFs melhores. Falei no vídeo lá também. Vou deixar no final pra você. O vídeo já passou. Então assiste depois. Que eu dei algumas sugestões de ETFs de crescimento. Mas se você quer dividendos, esse ETF é muito bom. Eu já falei de outros ETFs aqui no canal. Que também pagam dividendos mensais em dólar. Super seguros. Então depois maratona aí os meus vídeos, se você não assistiu todos. Porque vale muito a pena. Beleza? E aí, pra finalizar, vamos ver como é que tá minha carteira na My Profit. Que é sempre a ferramenta que eu acompanho no meu portfólio. Ela vai depois, no final do ano que vem, ela vai fazer meu imposto de renda. Vou mostrar pra vocês em tempo real. Então se você não tem ainda um aplicativo pra controle de carteira, se você usa o Excel, para com isso, mano. Estamos no chat GPT, estamos no 2023. Esquece o Excel. Usa essa ferramenta. E também, se você não quer ter dor de cabeça pra imposto de renda, usa o My Profit. Vou mostrar pra vocês agora que legal como é a tela. A gente consegue ver então que minha carteira, galera, olha que legal, tá subindo hoje. Mesmo que o dólar caindo pra 4,87, minha carteira só tá subindo. Por quê? Porque quando o real se valoriza perante o dólar, como tem ativos no Brasil, eu também acabo ganhando. Então a bolsa tá subindo bastante, também eu acabo ganhando, tá no final das contas. Então eu tô aqui, minha carteira ainda é 0,45. Hoje aqui no diário, no total da minha carteira, eu tive um ganho positivo de 5 mil reais, 5.834. É um ganho diário, no ganho total até o momento, 141,754. Muito, muito bom, hein, galera? E aí, quando a gente olha os opções aqui de proventos, a gente consegue ver como é que tá os proventos da minha carteira. Proventos recebidos, tem gráficos muito bacana pra você acompanhar, né, os seus proventos, ó. Tá carregando. Aqui é muito provento, né, galera? É muita coisa, hein? É muito dinheiro, muito dinheiro. É, realmente. Você consegue ver? Olha lá, que legal. Olha que legal esses gráficos, galera, mostrando todos os meses e aonde que você tá recebendo mais proventos. Tipo, em junho, eu recebi 3.545 reais. E aí você consegue botar aqui, ó, e ver o total, né? Olha que legal. R$1.344 do ETF lá nos Estados Unidos, total no mês R$3.545. Will John Cost desse mês aqui, 1%. Olha que legal. Você vai vendo pra todo mundo e você vai acompanhando. Aqui ele não vai trazer de todos, né, os ativos, porque tem ativo que não distribuiu ainda ou não informou quanto vai distribuir. Mas ela sempre tenta mapear quanto você recebeu no ano, quanto você recebeu nesse mês, quanto você pode receber até o final do ano. Isso é muito legal. E aí você tem vários outros gráficos, né? De fundo imobiliário, eu recebi quase 50%. Quando você clica aqui, ó, ele abre os fundos imobiliários e mostra como é que tá a distribuição por fundo imobiliário. Praticamente o REC R11 é que distribui mais na minha carteira, 21.1%. RBR11, 17.8%. MGFF11, 18.1%. E muito mais. Muito legal, né, galera? Então se você quer começar a utilizar, vai na descrição do vídeo, deixa o meu link lá pra você ganhar desconto e fechar a My Profit, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um Segundo das Arábia com todas as compras. E não se esqueçam de assistir os outros vídeos, principalmente o último que eu deixei falando do SPY11. Será que vale a pena? Tamo junto. Renan Rabinier, se inscreva aqui e assista esse vídeo. Vamos comer, não assista esse vídeo.